Música Salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo E nesse vídeo rapaziada vou explicar um pouquinho aí do que aconteceu com o compressor de ar do carro aí que deu um problema né Suspeção A só dá dor de cabeça pelo título que você tá vendo aí Mas é uma dor de cabeça que quando você vê o bicho baixando assim desse jeito Aí não tá nem baixando muito, eu já fico viajando já com o carro, porra Carro top desse jeito assim Quando você vê o carro baixando assim a dor de cabeça passa na hora Na hora, mas tem hora que dá dor de cabeça Não sei a sua e a de vocês aí que tá assistindo aí Mas a minha de vez em quando costuma dar uma dor de cabeça aí Então desde já já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal Ativando o sininho pra quando eu postar vídeo novo você receber a notificação O Harry Vlogs postou vídeo novo aí, então é nóis E não deixe de seguir nossas redes sociais que tá logo aqui abaixo na descrição Que a gente tá sempre postando foto top lá, postando foto dos inscritos Dos carros dos inscritos Então tamo junto Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo aí nos stories É só chegar lá no link que tá aqui na descrição logo aqui abaixo E vai ter lá nossos dois Instagrams que é o meu e de minha namorada Ela sempre tá participando do canal aí Sempre tá fazendo perguntas lá que todo mundo tá respondendo Então é nóis, tamo junto aí Vou explicar pra vocês que no dia que tava consertando o farol do carro Aconteceu que o compressor do carro parou de funcionar Eu peguei e abri ele, eu e Janice o vídeo né Que tava aqui comigo A gente abriu o compressor, consertou Mas só que quando eu fui ver tava danificado o pistão Então ele não tava fazendo ar, tava escapando ar Aí a gente tentou consertar, não conseguiu O carro ficou na porta lá de casa Tava chovendo Aí eu disse, não, o carro não vai ter que ficar debaixo de chuva não Aí eu me lembrei que tinha um amigo meu que tinha uma suspensão aguardada em casa Aí eu fui lá e pedi o compressor a ele Só pra fazer ar pra botar o carro na garagem Enquanto o meu chegava Aí eu pedi um rapidamente Dividi pra 12 vezes no cartão 12 vezes de, acho que foi 50 reais Aí eu falei, pô, dá pra pagar devagarzinho aí Então eu vou comprar Aí eu dividi pra 12 vezes E chegou e tá ali no carro Então é nóis Mas antes de começar o vídeo aqui Vamos dar um grau no palha, né? Que tá sujo pra boa Vai ver como é que tá Sujão, vou dar um grau nele Tá até aberto É rapaziada, a gente vai ali agora, né? Lavar o carro Dá um grauzinho, pra poder sair bonitinho no vídeo pra você, né? É que aqui tá chovendo muito Não precisa nem pra lavar o carro Porque tu é doido Muita chuva, tu é doido E olha lá se no decorrer do vídeo não vai chover, né? A gente vai ver aí, né? Tomara que não Mas eu acho que chove E a gente vai precisar ir na rua ainda E vai sujar o carro ainda Tô ligado O carro não fica limpo não Toda hora tá um solzão quente Mas tem hora que Do nada fecha o tempo E começa aquela chuva brava Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cheguei aqui, ó Já tá aí, ó O pressãozão chegou Agora é só montar A gente vai abrir aqui rapidão E já já volto com vocês aí É ele mesmo Fiquei com medo disso aqui, ó Ó o que vem escrito na caixa Bolsa de ar Aí, ó Fiquei com medo disso aqui, ó Bolsa de ar E aqui tem um desenho de uma bolsa Disse, poxa É, vai viver errado Mas agora eu vou dar uma abertura aqui Esse filtro aqui, gente, eu ganhei de brinde Da Tebão Eu comprei o compressor e ganhei o filtro de brinde Vem com as conexão, tudo, ó E é só passar uma trava rosca e já era, ó Aqui veio o filtro do compressor, né Enroscável Esse aqui é bom que é de plástico, ó Aqui dá pra tirar Porque o outro é de ferro Não deu pra tirar Eu também não acertei tirar Fazer logo a montagem aqui, né, não? Pra deixar logo agilizado Pra gostei, viu, velho Daqui a pouco eu vou ligar ali pra vocês verem A gente vai ali na rua rapidão Comprar um velho da rosca Que ficou faltando, né Vai ver o assistentezinho aqui Dá um salve aí, assistentezinho É nóis Aí rapaziada, a bagunça que tá dentro desse carro, ó Esse aqui é o compressor que eu tava usando, ó Rapaz, esse aqui tá bem Tá bem Bem desgraçadinho Esse aqui foi o primeiro que eu tive Também deu problema Aí eu tive já dois compressor Agora na verdade são três E esse aqui é de um colega meu Que eu peguei emprestado Aí eu vou devolver a ele, né Eu só peguei emprestado ele Pra tirar o carro aqui da rua Porque tava sem ar Aí eu peguei emprestado na mão dele Pra poder tirar o carro daqui E botar na garagem Porque tá chovendo esses dias todos aí Aí fica ruim de deixar o carro no tempo, né, velho Aí agora eu vou dar uma organizada aqui Nessa traseira desse carro, né Nesse porta-mala Pra deixar tudo filé Esse macaco meu aqui, ó Isso é uma porcaria Eu odeio esse macaco Por isso que eu jogo ele no chão assim Com raiva dele Vou tirar essa bagaceira daqui Vou organizar tudo Esse cooler aqui Eu vou botar em cima do compressor assim, ó Deixei ele assim, ó Vou fazer o suportezinho Pra poder ele resfriar Porque o compressor esquenta demais Aí pra não dar esquente, né Eu vou botar esse cooler aqui Tô bolando o suportezinho Que eu vou parafusar ele aqui Nessa bordinha E aqui assim, ó Nas quatro, né Nas quatro cantos, na verdade Vou botar ele aqui, ó Fazer a bordinha aqui Pronto E deixar ele aqui, ó Pra poder ele ventilar o compressor Diga o que seu coração sente Agora a gente vai fazer a montagem aqui Do compressor, né Aí, rapaziada Já tá tudo montado aqui, ó Montadinho Aí é só botar no carro agora E fazer o teste É, rapaziada Deu uma merda aqui agora, ó Isso aqui, ó Essa conexão aqui, ó Não dá no meu compressor, ó É menor, velho Bem menor pra ir Nem enroscar, rapaziada Por eu confiar muito em Deus Eu olhei pro compressor velho ali E vi essa conexão aqui, ó No compressor velho Quando eu fui enroscar aqui, ó Deu certinho, ó Agora eu vou botar E agora é só alegria Aí, rapaziada Agora a gente vai montar aqui, né A suspensão do porta-mala do carro E breve a gente vai fazer projetinho aqui Nesse porta-mala Deixar uma coisa mais bonitinha Mais organizada Porque agora eu não tenho material aqui em mãos Pra poder começar a fazer Então Vamos começar a montagem aqui Duas horas depois Aí, rapaziada O compressor já tá instaladinho aí No lugar tudo certo Todo mundo no seu devido lugar De breve vou fazer uma plotagem aí Nesse cilindro Uma plotagem ou uma pintura Tô vendo ainda aí E aí a ligação, ó Agora o carro tá meio sujo Não liga não Isso aqui ainda tem que organizar Essas ferramentas aí, ó Agora eu vou filmar ele ligado aqui Pra vocês verem como é Repara, eu vou ligar Aí ele funcionando aí, rapaziada O barulho dele é bem filé Não é tão alto Não é tão agrete Que nem o primeiro que eu tinha O outro que eu tinha Era parecendo a casa de farinha Funcionando E o filtro aí, ó Já tá com água já Tá vendo Como é bom ter o filtro Na suspensão, ó Dá um salve aqui Pra galera que sempre Tá nos acompanhando aí Um salve para o nosso parceiro O Ianque Almeida Joseny pede um salve para LucasF25 Bruno Silva do Palio Grau BR Vinícius Santos Vinícius de Rolândia Davi Agostino Galera de Porto de Galinhas Queirrisson Rodrigues Robson da Zona Leste De Parque Savoy Lira de Macapá Rogério do Palio de São Paulo Abner Game Over Moisés de Manaus da Montana Vermelha Robert Santos KCM Filmes Everton Santos Maciel de Maceió E Maicá De Itapuã, Salvador Quem quiser um salve aí, rapaziada É só pedir nos comentários dos vídeos aqui Que é nóis Então, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Quando eu postar vídeo novo E tamo junto aí Valeu por assistir Brigadão aí E essa semana Vem uma novidade pra vocês aí Vamos ver se vocês vão aprovar Fiquem ligados Falou